Olá amigos, muito bom dia a todos, AgroLink News já está no ar, quinta-feira, hoje dia 28 de outubro de 2021, eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta do programa de hoje nós vamos falar sobre a sustentabilidade no campo, trazendo as informações sobre os produtores de soja e ainda destacando o novo programa ABC+. Tem ainda a análise sobre as exportações da carne brasileira, os indicadores do mercado, a previsão do tempo e muito mais. O nosso podcast conta com o apoio da BASF, proteja seu legado, o herbicida finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas, para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas, este então, o recado da BASF, nossa parceira aqui do AgroLink News, se você é ouvinte também, pode ser parceiro do nosso portal, acessando agrolink.com.br, você pode conferir, além de notícias e reportagens, dicas com especialistas para realizar o melhor manejo no campo, acompanhar de perto as movimentações do mercado agrícola, consultar o maior banco fitossanitário para tornar a sua lavoura ainda mais forte e segura, além de acompanhar de perto a previsão do tempo detalhada para a sua região. Então, faça como a BASF e os milhares de leitores e ouvintes, seja parceiro do AgroLink, o maior portal do agronegócio brasileiro, passe lá e se cadastre também para receber a nossa newsletter, acesse o nosso portal e confira, é claro, o nosso podcast. É notícia nesta quinta-feira que a comercialização de químicos recuou no mês de setembro. Nos últimos 12 meses, o índice de produção foi positivo em mais de 7%. Além disso, mais de 60 cidades do Brasil estão em situação de emergência devido à estiagem. A maior parte dos municípios em situação crítica está no Nordeste, mas a região Sul também registra problemas. Na pecuária de corte, o segmento é o segundo da cadeia mais importante para o estado do Mato Grosso. No comparativo com o último resultado do ano passado, o avanço observado foi superior a 30%. O Rio Paraná também tem o menor nível desde 1944. Bilhões de dólares de commodities agrícolas são transportadas para os portos ao longo do estado do Paraná. Estas e outras notícias estão lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre a sustentabilidade do agro brasileiro. Nesta semana, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou do lançamento do Programa Nacional de Crescimento Verde. No evento, ela destacou as ações realizadas pelo Mapa para que o agronegócio seja um protagonista do desenvolvimento de uma economia verde no Brasil. O plano, chamado de ABC+, foi apresentado como uma das mais ambiciosas políticas públicas agropecuárias do mundo. Até 2030, a meta do plano é reduzir a emissão de carbono em mais de 1 bilhão de toneladas no setor agropecuário. Com a adoção de tecnologias de produção sustentável, foi o que destacou a ministra Tereza Cristina. Nos últimos 40 anos, o Brasil tem sido um grande provedor de alimentos, fibras e bioenergia e tecnologias em agropecuária tropical, para todo o mundo. Seguiremos avançando, não tenho dúvida, com contribuições da agricultura para superar os constantes desafios da sociedade. O Brasil é um dos poucos países do mundo com condições reais de ter uma economia verde, de verdade. E o Mapa tem enviado todos os seus esforços para que o agronegócio seja protagonista nessa agenda. O compromisso da agropecuária brasileira com o futuro passa pela inovação, pela sustentabilidade e pela bioeconomia. Somos uma potência agroambiental. O Ministério da Agricultura promove ações em eixos estratégicos, como o territorial e fundiário, o ambiental, o tecnológico, o socioeconômico, que contribuem para o crescimento verde do nosso país. Fortalecemos nossas diretrizes de promoção de governança territorial, que permite a efetiva regularização fundiária. Promoção da regularização ambiental das propriedades rurais com a implementação do nosso, tão bem feito, Código Florestal Brasileiro. Esta ministra, Tereza Cristina, reiterando que a agropecuária pode contribuir para a economia verde no Brasil. E a gente segue trazendo boas notícias do agronegócio. Três estados brasileiros concentram a produção de soja sustentável. Quem nos conta os detalhes é a repórter Aline Merladete. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Falando sobre sustentabilidade no campo, eu destaco que ao menos três estados concentram a maior região produtora de soja sustentável no Brasil. A região é formada pelos estados do Mato Grosso, Rondônia e Pará. Ao todo, são 89 propriedades com o selo RTRS, com capacidade produtiva superior a 1,5 milhão de toneladas do grão. O selo é oferecido pela Associação Internacional de Soja Responsável, uma entidade suíça pioneira formada pelos principais representantes da cadeia de valor da soja. No campo, os produtores identificados pelo certificado garantem produção com zero desmatamento, promovendo o crescimento da produção responsável da oleaginosa. Com isso, a região vem se beneficiando pela facilidade no escoamento da produção para a Europa, maior comprador do grão certificado RTRS e seus derivados como farelo e óleo de soja. Mais informações sobre a produção sustentável da soja podem ser conferidas no portal AgroLink Rivas. Obrigado pelas informações, a gente segue em frente agora falando sobre o tempo, a previsão completa. Agora, com ele, Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Vamos lá, nesta quinta-feira nós continuamos com um padrão atmosférico muito semelhante ao dia anterior. Temos aquele corredor de umidade saindo da região amazônica até a costa do sudeste, a manutenção das instabilidades de leste no nordeste e as chuvas bem distribuídas na região norte. As mudanças que temos de ontem para hoje é na distribuição dessas chuvas. Sobre o Acre e Rondônia, as chuvas serão melhor distribuídas com previsão de acumulados de até 20 milímetros. No leste do nordeste, a tendência é de que as chuvas avancem para dentro do território baiano, abrangendo melhor a faixa leste do estado, com chuvas na ordem dos 10 milímetros. Bom, no sul do Mato Grosso do Sul, as chuvas podem ser na forma de temporais, provocando episódios de vendavais e queda de granizo. Mas no centro-oeste, as chuvas mais volumosas serão registradas no sul do Mato Grosso, podendo se aproximar dos 30 milímetros. Essas chuvas já estão apresentando comportamento de verão, ocorrendo especialmente entre o final da tarde e início de noite, na forma de pancadas. Em São Paulo e sul de Minas Gerais, podemos ter o registro de temporais com volumes expressivos em curtos períodos de tempo, especialmente no Triângulo Mineiro e metade norte de São Paulo. No Vale do Ribeira, também temos condições para chuvas bastante volumosas, que poderão superar os 30 milímetros. Essas instabilidades avançam sobre a região sul, podendo chegar até o norte do Rio Grande do Sul. Mas na maior parte das regiões, teremos apenas uma maior variação de nebulosidade, e se ocorrer alguma chuva, vai ser na forma daquelas pancadas isoladas, irregulares e mal distribuídas. No entanto, no litoral norte de Santa Catarina e Paranaense, os ventos do quadrante leste trazem a umidade do oceano, dando condições para chuvas a qualquer momento do dia. E outro destaque para a região sul é o aumento das temperaturas, marcando o retorno do calor para o Rio Grande do Sul. Os termômetros podem chegar aos 35 graus no oeste do estado. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente quinta. Obrigado pelas informações e agora a gente traz uma análise sobre o mercado de carnes. É que o volume exportado está em queda muito ainda pelo embargo chinês. A engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria, Jéssica Olivier, analisou o atual cenário. Então, a exportação segue em patamares menores quando comparada aos meses anteriores. Os dados parciais de outubro disponibilizados pela SESECS mostram que foram exportadas 4,2 mil toneladas por dia até a quarta semana desse mês, em média. Esse volume é 48,7% menor que o exportado em outubro de 2020. Apesar disso, os preços mantêm-se firmes, com uma média paga por tonelada de 5,2 mil dólares. Até o momento, não houve notícias da volta chinesa. E isso preocupa cada vez mais todos os envolvidos na cadeia. Esta análise da Scott Consultoria, reta final do programa de hoje. Agora vamos aos indicadores econômicos da soja. Saca de 60 quilos abre a quinta-feira, sendo vendida a 160 reais. Em Balsas, no Maranhão, 170 reais com 50 centavos. Em Cascavel, no Paraná. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, 162 reais. Em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, 172 reais. Em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, 167 reais. Este é o preço da soja. Saca de 60 quilos. Em Rio Verde, Goiás, 163 reais. Em Pedro Afonso, no Tocantins, 159 reais. Este é o indicador da soja abrindo esta quinta-feira no mercado interno. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos. E amanhã, nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho